Já vamos começar com as informações da área policial. A polícia também apreendeu droga nesta operação. Os acusados já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. A repórter Rose Lima é quem tem os detalhes. Cadê a Rose? É isso aí. A prisão dos indivíduos e a apreensão da droga aconteceu no finalzinho da manhã desta terça-feira. A princípio foram apreendidos essa quantidade aqui em maconha. Uma parte dela preensada, outra parte que eles já estavam cortando aqui, olha, para fazer inclusive esses tabletezinhos. Alguns tabletes já estavam devidamente embrulhados no papel filme, também foi apreendido material para embalar a droga. Uma quantidade em reais, em dinheiro, as facas que eles estavam usando para fazer o corte aí dessa droga. E os dois rapazes que foram presos são esses dois aqui. Esse que está sem camisa é o Fernando Ferreira Machado, de 23 anos, e o outro rapaz é o Wesley José Moraes dos Santos. Os dois foram presos lá no conjunto Novo Eldorado, na quadra L, na casa de número 15. Esse conjunto, ele fica ali nas proximidades da parada final do bairro São Francisco. Segundo informações que nós obtivemos aqui mesmo na delegacia, já vinha sendo feita uma investigação pelo serviço reservado da polícia militar, quando na manhã, no finalzinho da manhã desta terça-feira, houve também uma denúncia por parte da população. Então, foi chamada, o apoio, foi pedido apoio via cióspe aqui da polícia militar. E aí, a viatura chegou lá, vamos conversar aqui com o tenente Nunes. Tenente, após a denúncia, foi pedido apoio, vocês chegaram então na residência. Houve resistência dos indivíduos, porque é bom dizer também que também houve a apreensão de um menor, tá ali, daqui eu tô vendo, mas nós não podemos mostrar. Agora, a informação de que todos os três, inclusive o menor, os dois maiores e o menor, todos, já tinham passagem pela polícia. Houve resistência na hora da prisão deles? Não, não houve resistência. Como você falou, a população, muito importante a colaborar com a polícia militar, né? Havia sido feito um trabalho de investigação pelo pessoal do reservado 5º Batalhão. E na manhã de hoje, a população, mais uma vez, colaborou, informando. As guarnições foram lá e constataram a apriação desse entorpecente e dos indivíduos que lá estavam. Sim, agora, sargento, qual é a participação do menor nessa situação aqui? Ele tava com, em muitas outras situações também, ele era aviãozinho do tráfico, acabava fazendo papel de aviãozinho, de avisar caso a polícia chegasse, enfim. Não, quando a guarnição chegou lá, ele tava fazendo, tava ajudando os outros a fazer a embalagem do entorpecente. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.